Oi gente, tudo bem com vocês? O passo a passo de hoje vai ser uma linda lembrancinha para o dia das mães feito com garrafa pet EVA. Aqui gente, eu cortei esse pedaço aqui da garrafa, eu cortei com 8,5. Aí se você quiser cortar maior, você corta, tá? Eu vou estar usando 8,5. Cortei uma tira de EVA branca com 30 por 8,5 e eu vou estar encapando esse pedaço aqui, tá? Vou estar usando a cola quente, vou fazer só isso e vou unir aqui, tá? Já volto aqui com vocês. Prontinho gente, ficou assim, eu passei cola só nas pontas mesmo, tá? Aqui eu não colei não, tá? Aí ficou assim. Aqui eu cortei uma tira com 2,5 por 31. E eu cortei com essa tesoura aqui a pontinha, tá? Mas se você não tiver, gente, você deixa sem mesmo, tá? Não tem problema, vai ficar bonito do mesmo jeito. E nós vamos estar colando aqui embaixo com essa partezinha aqui pra cima, tá? Então eu venho aqui com minha cola quente, coloco aqui, ó. Agora aqui é só ir passando a cola aqui e vim colando aqui todo aqui em volta, tá bom? Olha, ficou assim, já tá ficando uma gracinha, né? Agora eu vou estar usando os coraçõezinhos, eu cortei 4 aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês como é que eu fiz. Cortei um quadradinho com 6 por 5, aí você vai dobrar assim, ó. É super facinho de fazer, gente, ó. Você vem aqui, ó, e faz isso. Pronto, está pronto o seu coração. Aí depois você usa de molde isso aqui. Então eu vou só estar decorando aqui em volta, colando aqui em volta, tá bom? Olha, gente, como é que tá ficando. Eu colei 4, tá? 4 corações. Agora nós vamos estar fazendo uma alcinha, que isso aqui vai virar tipo uma xícara, tipo uma xícara, vai ficar uma xícara, tá? Cortei uma tira com 30 por 1,5 e eu vou fazer isso, ó. Dá umas voltinhas aqui. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Enrolei oito vezes esse lado aqui, ó. Aí passo cola aqui, colo. Ai, soltou, gente, peraí. Deixa eu enrolar de novo que soltou, peraí. Você enrola oito vezes e cola, tá? Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Segura, porque eu soltei, né? A letra soltou. Passa cola e faz isso. Vou tá fazendo a mesma coisa do outro lado. Gente, o que é isso? Não tá segurando, né? Peraí. Peraí. Pronto, agora foi. Só que aí eu vou enrolar ao contrário, vou enrolar pro outro lado, tá bom? Prontinho, gente. Aí ficou assim. Aí eu vou colar aqui, ó. Onde tá a emenda, eu vou colar uma parte aqui e outra parte aqui. Que vai ser a alcinha da nossa xícara, tá? Vou passar cola aqui, ó. Venho com esse rolinho e ponho aqui. E aí você segura bem pra colar bem direitinho, tá, gente? E a outra partezinha aqui. Passa cola aqui mesmo. E aí vem aqui, ó. E colo. E olha que coisa mais linda que tá ficando, gente. Gente, olha que fofucho. Tá lindo. Agora, aqui, se você quiser enrolar um pouquinho mais, você enrola, tá? Mas acho que assim tá bom, né? Desse tamanho que ficou, a alcinha. Se você achar que ficou muito grande a alça, você diminui um pouquinho, tá? Mas acho que tá bom. Eu cortei um círculo com 14 e um círculo com 12,5. Eu usei essa tesourinha aqui, tá? Pra fazer esse acabamento. Eu vou tá colando um círculo aqui no outro, assim, ó. Certinho. Deixa eu passar cola aqui, ó. Vou passar cola em tudo aqui. E vou tá... Colando assim, ó, tá? Gente, essa lembrança eu ainda não fiz, tá? Tô fazendo junto com vocês, por isso que eu tô um pouquinho atrapalhada. Mas eu acredito que o resultado vai ficar ótimo. Bora ver como é que vai ser o resultado. Pronto. Ficou assim. E agora nós vamos vir com a nossa xícara. E vamos tá colocando aqui. Aí você passa cola aqui, ó. Cola aqui em tudo. Como sempre, eu tô usando a cola quente, mas você pode usar cola instantânea, cola de silicone. Aí você vem bem aqui no meinho e cola. Gente, olha que coisa linda. E agora é só colocar os bombons aqui dentro. Eu vou trazer... Eu tenho uma opção pra vocês, se vocês quiserem fazer, ó. Eu fiz isso aqui, ó. Eu cortei um coração com 8,5 por 7,5. Aí eu colei um lado com glitter e um lado liso. Colei um palito de churrasco, encapei com EVA e fiz um rolinho aqui, ó. Com 16 centímetros por 2. Que você pode tá colocando aqui, ó. Pra ficar assim, ó. Tá vendo? Coloca dentro da sua xícara. Deixa ele aqui dentro. E aí você vai pegar o bombom que você quiser. E vamos tá enchendo de bombom aqui, ó. Você pode tá comprando uma caixa de bombom, né? Aqui vem vários bombonzinhos. Olha, gente. Vai ficar uma graça, sabe? Brancinha muito fofa, muito linda, maravilhosa. Aí você enche bem de bombom, ó. Vai quase que uma caixa toda. Gente, vai uma caixa de bombom aqui. Vai ficar bem cheinho assim, ó. Foi uma caixa de bombom toda aqui. E aí vai ficar assim. Aí o seu coração... Deixa eu ver se eu viro aqui pra vocês verem, ó. Com o coraçãozinho lá em cima. E aqui os seus bombonzinhos. Então, o resultado foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gente, não tem como mostrar o coração. Se eu virar, vai cair. Mas vocês entenderam, né? Como é que fica. E também é opcional o coração, tá? Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijos pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau.